PORRADA! Olá, hoje é dia de porrada, rapaziada! De um lado, Nadia Houston, um dos melhores skatistas da atualidade e do outro, Luan de Oliveira, um skatista que já fez muito pelo skate. Sem dúvida, eles são dois skatistas que já deixaram um legado gigante no skate, não é verdade? Nós sabemos que os dois possuem conquistas importantes para o mundo do skate, só que a pergunta que não quer calar hoje, rapaziada, é em uma batalha mortal, quem venceria? Fica comigo até o final do vídeo, que nós vamos descobrir isso aí. Salve nação, tudo certo? O Jonantz aqui. Galera, hoje a batalha mortal é entre dois skatistas, Casca Grossi, rapaz, Luan de Oliveira e Nadia Houston. Mano, os caras são insano demais, mas demais mesmo, mano. Tá falando da elite. E aí, quem que você acha que vai ganhar essa batalha? Galera, só que lembrando, o intuito desse vídeo, ele é criar uma batalha fictícia, tá? Onde nós vamos declarar um vencedor. Então, mano, eu vou trazer todas, mas todas as informações que eu encontrar, porque é absolutamente tudo, mas tudo vai contar aqui. Agora é a hora do golpe baixo, que vale porrada na cara, esquentado na cabeça e por aí vai, rapaziada. É a hora que o filho chora e a mãe não vê, beleza? Então, mano, todos os dados que eu encontrar, eu vou trazer pra vocês. Sendo eles, dados de campeonato, quantidade de fãs, desafios vencidos, história de vida e por aí vai. E falando um pouco sobre os dois skatistas, Luan de Oliveira, ele é um skatista brasileiro que começou a andar de skate com aproximadamente 10 anos de idade, rapaziada. E com essa idade aí, ele já foi ganhando vários e vários títulos nacionais e também internacionais no decorrer da sua carreira. Já a Nadia Houston, ele é um skatista americano que começou a andar de skate aos 5 anos de idade. Mano, 5 anos! E ele também, velho, já foi campeão do mundo e é considerado um dos melhores skatistas da atualidade. E você sabe o que essa rapaziada toda tem em comum? O like, rapaziada! Os dois quando se juntam, ó, dispara o like aqui embaixo, mano. Um, tipo, um milhão de vezes, mano. Então, pô, não perca essa oportunidade. Se você gosta desses dois skatistas, acompanha os caras. Desce aqui e deixa aquele seu likezão e bora pro vídeo. Classificação número 1. Estilo. Bom, rapaziada, quando se trata de estilo, tanto o Luan quanto o Nadia, eles têm personalidades mais bem distintas um do outro. Mas bem distintas mesmo. O Luan, ele é conhecido por seu estilo técnico com manobras perfeitas e precisas. E ele também costuma usar roupas um pouco mais simples e discretas. Sem muitos detalhes. Eu costumo falar que ele é aquele skatista padrão, tá ligado? Ele tá na moda de uma forma mais discreta. Ele não tá feio e nem estilo hoje demais. Ele é o básico. Ele mostra que ele se interessa pelo skate. Não é verdade? Já o Nadia, ele é conhecido por ter um estilo muito agressivo, rapaziada. Com manobras de alto risco e muita velocidade. E ele é conhecido também, obviamente, por se alucinar no kit. Ele costuma usar roupas mais chamativas, com cores mais vibrantes e estampas mais chamativas. Sim, é da calça leg e do shortinho que eu tô falando. Eu sei que você também pensou nisso. Mas relacionado ao estilo, rapaziada, o Luan, ele ganha disparado na frente do Nadia. Por mais que o Nadia, ele tenha um nível técnico muito elevado, mano. Eu não vejo ninguém falando, pô, eu quero copiar o estilo do Nadia. Tá ligado? Pelo menos, não na mesma proporção que o Luan, não é verdade? Pô, velho, a gente vê ali a rapaziada, mano. Mas muito, muito skatista mesmo, que se espelha no Luan, mano. E não apenas na rola dele, mas principalmente nas vestes. Quem que lembra aqui no ano de 2014, 2015 ali? Podemos dizer que era o auge do Luan. Mano, todo mundo que eu conhecia tava na vibe do Luan, rapaziada. Cada um se espelhava no estilo das roupas e até tentava imitar o seu estilo no skate. Porque muita gente se identificou com ele. E em 2015, mano, assim como eu disse, era o auge do Luan. E todo mundo queria copiar o estilo dele. E ele foi lá, descoloriu o cabelo. O que que aconteceu? A rapaziada toda tava descolorindo o cabelo, descolorindo o bigode. E se eu não me engano, mano, ele correu até um street league, assim, na verdade. E na outra semana, eu já vi a gurizada lá na pista, descolorindo o cabelo e usando as peitas do Brasil. Não é mesmo, mano? Eu não sei se na sua cidade foi desse jeito. Comenta aqui embaixo. Deixa eu saber se vocês também passaram por isso daí na pista de skate. Todo mundo andando com a camiseta do Brasil. Agora, eu nunca vi, rapaziada, um skatista querendo usar uma leg e um shortinho por causa do Nádia. Não é mesmo? Que demais! Brincadeiras à parte, nós podemos declarar, então, que o vencedor, sem dúvida, por estilo, tanto em forma de mandar as manobras quanto na roupa, o Luan é o vencedor. Então, placar 1x0 pra Luan de Oliveira. Segundo tópico, conquistas. Ambos os skatistas têm inúmeras conquistas em campeonatos. O Luan, ele tem duas pratas e uma bronze no X Games. Já o Nádia, ele ganhou aproximadamente 15 X Games, rapaziada. 15! Isso é coisa pra caramba, mano. E olha que isso é só de X Games, mano. Quando a gente pega ali pra falar de Street League, ele só é o skatista mais premiado da história do SLS, mano. Ultrapassando mais de 10 vitórias nesse campeonato. E eu coloquei 10 porque alguns sites mostram 12, outros 16. Pra não falar bobeira, eu coloquei, então, um 10, que já é um número gigante. Não é verdade? E, rapaziada, o miserável, ele ficou milionário só ganhando Street League, velho. Só ganhando Street League. Filha da mãe, velho. Eu acho que o segredo é usar aquele shortinho. Tá tirando, hein? Ah, shit! Vamos lá de novo. Então, aqui, o ponto da vez vai para o shortinho... Oh, vai pro Nair, rapaziada. Atualizando o placar ali, então, de 1x0 pra Londres Oliveira, para 1x1 pra Nair de Houston. Nair de Houston? É. Isso. Terceiro tópico. Quantidade de fãs. Quando se trata de popularidade nas redes sociais, o Nair, ele é o grande campeão, rapaziada. Ele tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. O que o torna um dos skatistas mais populares do mundo. Já o Luan, ele tem pouco mais de 1 milhão de seguidores. O que não é nada mal. Não é verdade, rapaziada? Poxa, eu sou 1 milhão de seguidores aqui no canal? Vai chegar, hein? Só que, mano, infelizmente, acaba ficando pra trás do Nair. Então, por esse motivo, 2x1 pro Nair de Houston. Tópico 4. Quantidade de videoparts. Gostaria de deixar uma coisa bem clara. Eu vou escolher apenas as videoparts que eles fizeram pras marcas. Porque, velho, se você pesquisar aqui no YouTube. Videopart Londres Oliveira, videopart Nadia Houston. O cara vai aparecer muito. Mas muito vídeo dele, tipo assim, aleatório. É, tipo, você vai achar lá. É, Luan de Oliveira estilo brasileiro. Que é um formato mais de documentário. Entendeu? É, Nadia Houston andando no Bergs. Luan de Oliveira andando no Bergs. Então, eu falei, pô, vou focar aqui só nessas videopartes. Que a gente consegue ser mais objetiva. E trazer um resultado mais certeiro aqui pra vocês. Começando pelo Nadia. O Nadia, ele tem a videoparte Shine On. Que foi feita pela Thrasher. Que, se não me engano, foi nessa videoparte aí que ele chegou a se machucar. Que até mesmo ele retornou recentemente a participar dos campeonatos. Eu não sei se foi nessa ou se foi na Nidete. Que foi feita também pela Nike SB. Qual que foi, rapaziada? Comenta aqui embaixo, por favor. É, nós temos também a Tio Death. Feita pela Nike SB. Também. E por fim, nós temos aqui a que ele fez pra DC. É, rapaziada. O Nadia, ele não nasceu na Nike, não. O cara, ele representava a DC. Quem que é? Quem que lembra dessa época, mano? Na moral, era só DC pra cima e pra baixo. Eu vi o... Nesse ponto, nessa época, eu vi a rapaziada usando bastante DC. Mas acho que não era tanto pelo Nadia. Aqui, na época, eu já tinha bastante... É... Skatista usando. O nome da videoparty se chama Night Fate to Black. Agora, sobre o Luan. Sobre o Luan, nós temos Extremely Sword, feita pela Flip. Que, mano, foi uma das videoparty, sem brincadeira, mais insanas que eu já vi. Que, cara, é bem das antigas, sabe? É um vídeo que, na época, bombou muito. E até hoje, ele é referência pra muita gente, não é mesmo? E, pô, era a época que a Flip, ela... Praticamente era bem conhecida aí no mundo do skate. Todo mundo queria usar Flip. Era Flip na meia, Flip no shape, Flip na manobra. Mano, os caras queriam porque queriam ficar mandando essa... Essa miséria dessa manobra aí, só por causa do Luan. Ai, Luan... Segunda videoparty, Strike and Destroy. Foi publicado pela Thrasher aqui no YouTube. Mano, essa videoparty do Luan, ela foi um pouco mais recente. Aproximadamente uns nove anos atrás. E, mano, pensa numa videoparty cabreira. E, por fim, sua videoparty feita pela Nike SB, chamada Chronicles Vol. 2. Mano, aqui nós vemos o Luan um pouco mais atual. Apesar de ser uma videoparty um tanto que antiga. Antiga e atual? Eles estão andando junto ali. Bom, sendo assim, nós temos um total de quatro videopartys para Nadia Houston e três do Luan. Então, um placar, ele é atualizado para três a um para o Nadia Houston. Quinto e último tópico, quem começou mais cedo? O Luan, rapaziada, começou com dez anos de idade. E ele, antes de começar a andar de skate, ele gostava muito de jogar bola. No entanto que, mano, quando ele ganhou o seu primeiro skate, ele era um skate de plástico. Então, ele não ficou tão fissurado assim. Até mesmo porque, pô, na boa, minha nação, se ganhar um skate de plástico, a coisa ali é mais para ser levada como um brinquedo do que para ser levada como um esporte. Não é mesmo? Só que, quando o Luan conheceu um profissional de skate que morava na rua dele, que se chamava Newton... 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 Isaac Newton... Ah, mano, não sei não, velho. Não lembro o nome do cara, não. Mas, enfim, teve esse profissional que ajudou o Luan dando peças de skate ali. E foi onde surgiu o interesse dele pelo skate. Já o Nadia, ele começou com cinco anos de idade na ação. Isso é muito, mas muito cedo. E é uma excelente idade para começar no skate. Porque quanto mais cedo a criança ela começa e ela passa por esses estímulos de motricidade na sua infância, mais coordenação motora ela desenvolve e as suas capacidades físicas elas acabam ficando bem melhores. E, poxa, como o Nadia começou cedo, a capacidade motora dele para o skate teve um crescimento gigantesco, rapaziada. Até mesmo porque ele deu continuidade a isso. Então, mano, por esse motivo, 4x1 para o Nadia. Chegamos ao final do último round, rapaziada. Mas e aí, quem que ganha? Bom, agora que nós já analisamos os estilos, as conquistas, a popularidade nas redes sociais, a quantidade de videopartes e quem começou primeiro, a pergunta que fica é... Quem que ganha essa batalha mortal? Meio óbvio, na verdade. Chegou a hora do checkmate, rapaziada. E o vencedor é nada mais, nada menos que Nadia Houston. Rapaziada, ele demonstra o desempenho em campeonatos muito melhor que o do Lua, fazendo com que ele ganhe campeonatos e campeonatos na ação. E, enquanto as redes sociais do Nadia, ele acaba ganhando devido aos seus destaques que ele tem nesses campeonatos. Porque, poxa, isso é muito consequência que a galera acaba conhecendo ele devido a essas vitórias nos campeonatos. Então, poxa, ele tem um grande número de fã que acaba ultrapassando ali o nível do Luan. E o fator da idade influencia muito, rapaziada. Porque o Nadia, ele tem 5 anos a mais de skate que o Luan. Então, poxa, isso conta muito se a pessoa continua evoluindo e não para de andar de skate. Quem é, tá ligado. Então, o placar é de 4 a 1 para a Nadia Houston. Consideração e sinais. O vencedor acaba sendo o Nadia, mas eu gostaria de acrescentar algo que, na minha opinião, faz o Luan ser o grande campeão aqui da batalha. Que é o fator história de vida. Editor, coloca aquela musiquinha dramática, por favor. Vamos lá, tá preparado? Rapaziada, o Luan, quando ele era criança, ele cresceu sem a presença dos pais. A sua mãe e o seu pai eram seus avós. Então, poxa, desde pequeno ele passou por muitas dificuldades. Ele não tinha muito dinheiro. Ele era, basicamente, o brasileiro tradicional, que saiu do pouco e hoje ganha muito. Fora que ele enfrentou, minha nação, diversas dificuldades em sua carreira e até acabar se tornando profissional. Então, ele passou por muita dificuldade ali. Tem até um documentário sobre a vida dele ali, que, mano, lá conta um pouco sobre a história de vida. E é interessante você assistir, porque, poxa, você vai ver o que realmente ele passou. Que, pô, tinha muito essa questão de contato com droga no bairro dele e por aí vai. Enquanto o Nade, ele passou por alguns problemas na sua infância com a separação dos pais. Ele teve que ficar um tempo distante da sua mãe, mas, comparado ao que o Luan passou, a gente vê uma realidade, minha nação, totalmente diferente. Querendo ou não, o Nade, ele veio de uma família que já tinha um poder aquisitivo muito bom. E, em um documentário, a gente consegue ver que o Nade, ele fala que tem momentos onde vemos que o pai do Nade comprou um espaço e construiu uma pista de skate, mano. Pô, só pro cara andar. E isso quando ele era uma criança, mano. Então, pô, nação, tudo indica que eles tinham grana, pô. Que ele tinha porra, não é verdade? Pô, porque não é qualquer um que sai montando ali uma pista de skate, não é verdade, minha família? E é por isso que quando nós vemos o Nade ganhando o Street League, não chega a ser tão emocionante quanto a gente viu o Luan ganhando. E, mano, era uma coisa incrível. Porque, pensa, você passar por vários problemas da sua infância e hoje você ganhar o Street League. Por isso que eu acho fantástico quando o Luan, ele ganha. Porque tem toda uma trajetória de vida, pessoal. Que quando nós comparamos com o Nade, a gente acaba meio que se identificando um pouco com o Luan. Não é mesmo? Então, por isso que ele acaba meio que sendo favorito ali pra gente. Então, por esse motivo, o meu voto final, por mais que os números decidiram que o Nade fosse o vencedor, o meu voto final é pro Luan Oliveira. E pra finalizar esse vídeo, eu vou deixar as conquistas do Luan. Aproveite esse espetáculo e venha se emocionar comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é emocionante né rapaziada Bom, essa batalha o vencedor foi o Nádia Mas pra mim o Luan ganhou também Então eu classifico aqui como o primeiro empate aqui do canal Só que agora eu quero saber de você Na sua opinião, quem que levaria essa batalha? Comenta aqui embaixo Deixem suas sugestões para as próximas batalhas Qual dos skatistas aqui vocês querem ver na próxima batalha mortal? Comentem que eu vou dar uma olhada em tudo isso aí E ó, se você não quer perder nenhum conteúdo do nosso canal Inclusive essas batalhas É necessário que você seja inscrito no nosso canal Beleza? Então já desce aqui, se inscreva E ativa o sino de notificações Para quando a gente soltar um vídeo novo Você já ser notificado Beleza? Obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo E bora para a próxima Fui! Fui!